Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta. O uso capião extrajudicial precisa de advogado? Vamos à resposta. A resposta é sim, precisa de advogado obrigatoriamente. É necessário ter a assistência de um advogado para dar entrada no processo judicial de uso capião e também no procedimento extrajudicial. Eu não gosto muito de falar processo extrajudicial, é procedimento, conforme estabelecido pela Lei nº 13.105, de 2015, Código de Processo Civil. O código deve ser realizado, como nós falamos, o código deixa claro que deve ser realizado em medida de escritura pública, o uso capião extrajudicial, ou seja, escritura pública feita pelo tabulão de notas, em cartório, e deve ser acompanhado de forma obrigatória para um advogado ou defensor público. O advogado é responsável por orientar o requerente sobre os documentos necessários para o processo, a escolha das opções, a correção da minuta, a assinatura, então é obrigatório sim, tá bom? Um abraço para você, qualquer coisa eu estou sempre à disposição para te ajudar, tá bom? Conta comigo sempre.